Nós estamos hoje aqui na cidade de Belágua, acabamos de realizar a entrega da escola digna em parceria com a Semar, no povoado Sagrado Coração, mas a gente está aproveitando a oportunidade para visitar duas obras que estão praticamente prontas para serem entregues. A reforma aqui do Centro de Ensino do Desembargador Emésio Araújo e o Farol do Saber, que vai ser um espaço de estímulo à leitura, de disseminação da cultura. Então, a gente só pode comemorar vir numa cidade do Mais IDH, que é a expressão viva do investimento do governador Flávio Dino do combate à desigualdade por meio da educação. Então, ainda no mês de fevereiro, a gente vai retornar para entregar mais duas obras demonstrando que o investimento nosso é contínuo na educação e a aposta que a gente faz no desenvolvimento do Maranhão passa por esse tempo.